O que é que esses caras acabou de chegar aqui, começando mais um vídeo com vocês, eu vou dar um tapa a cada um ali já, mano. Já vê de um jeito que não chega certo, tá o papo? Fala aí, tá o que? Confiável, confiável. Quem é tu, irmão? Que? O seu amigo dele ali, pô. Hum, pode crer, pode crer, então. Tá só, vim, pô. Relaxa, tá aqui, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então, e essa moto sua aí, mano? Que moto é essa aí, tio? Não é sua não, você tava de piloto. Que cara me emprestou, tá ligado? Que cara te emprestou isso aí, irmão? Você tá metendo um louco aí já, hein, velho? Não, cara, relaxa. O cara me emprestou, pô. O cara te emprestou? Que cara te emprestou, irmão? Amigo lá da praça. Amigo da praça? Não conheço esse cara. Ele tinha uma XJ, aí eu tô pensando em pegar ela, tá ligado? Aí te emprestou assim a moto, sem você conhecer o cara. É que eu conheço ele, eu tinha conhecido ele já, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano. A gente tá atrás de um cara que tá uma moto parecida com essa aí, tá ligado? Aí, tipo... Não, tô ligado, pô, aqui, sei lá, gostei pra caramba. Só que, sei lá, ela é meio dura de curva, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano. A parada é essa aí mesmo, tá ligado? O negócio é isso aí, mano. Quando você estiver andando com a moto aí, fi, acelera, tá ligado? Não, então sabe, eu tenho dinheiro. Que eu freio o freio aí, irmão. É nóis. Tem até um dinheiro pra limpar, tá ligado? É, você tem um dinheiro aí? Quanto é que você tem? Não, tá com um amigo meu e Nine, né, tá ligado? Pô, então você não tem, tá ligado? A parada é quem tem é ele, velho. Não, mas... Tá esperando seu amigo então, pode crer então, mano. Fica esperando a moto aí. Tá armado não, né? Lógico que não. Ah, é isso aí, irmão. Tem nada de errado aí também não, né? É, é isso aí, é isso aí, mano. Fica a pé da moto aí, é nóis. Já volto aí. Tá bugando a cabeça do cara ali, velho. Calma que eu tenho que... O Pedro vai vir aqui, eu quero conversar com ele, mano. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu tava com uma ideia. Vamos ver se ele vai querer ideia. Eu tô achando que aquela da segurança é uma boa. Ele não vai querer. Porque ele vai envolver polícia e ele vai, tá ligado? Vai caçar fora, mano. Então a gente vai esquecer aquele negócio. Eu acho que a gente vai... Eu tenho um segundo plano. Tá aí já esquece a empresa, mano. Acho que é ele que tá chegando de moto, deixa eu ver. Porra, cara de novo, mano. Me chamando, tio. Ó, tomou um retão. Fala. Posso chamar o Samu aqui, viado? Samu, por quê? Eu tô sangrando que eu caí ali de moto. Você caiu? Aham. Não caiu de moto. Tô aqui, tô aqui no... Na frente aqui do barco. Vem aqui na mesa. Aonde? Eu não tô te vendo, caralho. Detetor. É a mesa aqui, fi. A gente é perto do bar até. Caralho, mano. Eu tô perto da sua casa, né? Aqui. Vem pra esquerda e entra pro meio. Você vai ver. Aí ele veio de um carro aqui na garagem. Você vai ver a mesa, assim. E um bagulho de petróleo lá atrás. Ah, calma. Posso estar no meio da favela. Mas não é meio, meio, não. Mas... Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Esquerda. Cadê? 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 Eu sou cego, velho. Eu não te vejo. Já tô te vendo. Cara, então vem aqui que eu não tô vendo ninguém, velho. Calma, velho. Tô indo reto. Ah, eu acho que... Você quer comprar o favelinho? Caralho, tô de seu lado, velho. Cadê tu, mano? Nossa senhora. Pô, você tá de brincadeira. Você tá sumido. Calma aí, rapidinho. Só fala um negócio aqui. Alguma coisa aqui. Então. Te dá um patinho. Tinha até que falar com você, mano. Você lembra daquela conversa que a gente teve lá do... É isso que eu ia vir falar contigo, tá ligado? Pegar aquela parada lá embaixo, aquela groove. Até que tinha que abrir a segurança, tá ligado? Aí você falou que eu podia fazer, né? Eu fui atrás da advogada. Sim. Fui na advogada e falei, ó, quero abrir empresa e tal. Eu dei o nome lá, SecuLimitado. Tá ligado o nome da empresa. E aí ele entrou em contato agora comigo, mano. Até eu e os moleque lá. Aí eu acho que embaçou. Acho que a gente vai ter que deixar pra trás, mano. Por que embaçou? Porque ele falou que pra mim abrir empresa, eu tenho que passar pelo SAMU. Aí até que tá de boa. Aí depois ele falou que eu tenho que ir na PF. Na PF. Aí, tá ligado, né? Ele vai pegar a RG, a borra toda. Ele vai pegar e vai querer investigar a minha casa. Meu lugar, meu... Vou achar uma boa mesmo, sendo bem sincero pra ti. É fazer um bagulho no solo, mano. Tipo, foda-se, por isso faz ilegalmente. É, então, aí é o segundo coisa, tá ligado? Que nesse meio tempo eu consegui pensar em outra coisa. Aí é com você, tá ligado? Você que vai decidir. É, então, é possível se a gente tava pensando em investir um início nisso daí, tá ligado? Pegar umas pistolas aí pra uma segurança e pá. E aí ficar os caras lá, entendeu? Mas aí tem um plano B, mano. Não sei se você vai querer. Mano, as ideias que vocês têm. Vamo lá, vocês já fizeram isso antes, véi? Eu já, mano. Meu Deus, véi. Guys, o servidor caiu. Agora a gente vai ter que voltar pra cidade. Aí você fala assim, ah, mas vocês são normal, pô. Se vocês voltar normal, não. Vai todo mundo voltar de trem, mano. A gente vai voltar de trem, gente. Ficar aqui esperando. Vambora, vambora. E eu cortei a parte do plano, por quê? Porque eu falei aquela vez, e do nada surgiu 38 empresas de segurança. Tá vindo o trem, tá vindo o trem. Ó, tem que chegar perto da caçamba. Da caçamba vazia, rapazinha. Da caçamba vazia, rapaziada. Da caçamba vazia. Tá, tá, tá. Nossa, a gente vai pegar pão guia no trem, véi. Aquela vez eu falei, surgiu um monte de empresa, mano. Então eu não vou falar nada que eu vou fazer, só quando estiver pronto. Ó, vai, vai, vai. Vai, você que coisa? Como é que é? Só pular, só pular. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vocês são ruins demais. Nossa. Vamos lá pra cabine, vamos lá pra cabine. Vem, vem. Nossa, mano. Alguém caiu? Nossa, eu tô com sangramento médio, mano. Eu tô com sangramento agora, véi. Nossa, véi. Essa polguinha foi muito rápida, mano, pra pegar, véi. Meu Deus, acho que o Uber tá ali, mano. É, tá ligado? Nossa, eu fiquei pertinho, véi. Eu fiquei pertinho do negócio, véi. Fudeu, rapaziada. Eu tô morrendo aqui, não. Eu também vou morrer aqui mesmo, mano. Nossa, a gente vai ter que dar uma passada no hospital ali, mano. Só pra... Bora pra lá e chamar o Samu, mano. É, tem um hospital novo lá em cima, né, mano? Tem um hospital novo lá agora, lá em cima também. Tem? Tem hospital lá? Tem, agora eu tenho lá. Olha lá, mano. Tô falando sério, é porque tu implementou recentemente. Tem lá então, tô tomando. Valeu, tomo uns remédios que eles me passam, mas nunca dá efeito, véi. Não, não dá efeito. É só efeito de placebo, tá ligado? Ué, tu pra que que esses... Caramba, esses pôs me dão isso aqui, véi. Acabassa, acabassa, acabassa. Meu Deus do céu, véi. Espera aí que daqui a pouco vai ser... Pô, e a plana é esse, hein, mano. Caralho. Deixa eu pegar a polguinha, parece que é sem a perna, véi. Tá vendo outro? Pô, tem que ter até que morroida agora, na moral mesmo. Pô, esse aqui vai cair, mano. Onde que tava? A buzina, tá ligado? Do trem? Alô! Você conseguiu? Tá no trem aí, você ainda? Sim. A gente tá... Caralho. Nossa, nossa. Pô, a gente não conseguiu não, véi. Vai ver aqui se vai ou não, calma aí. Eu vi na buzina. Pô, eu coloquei pra sentar aqui, carinho. É que o bom... Cai do trem. Já consegue ver o bagulho lá, tá ligado? Já se livra de lá, entendeu? Ah, sim, assim, eu tô ligado. Aí eu caí do trem. Nossa, o meu problema é que eu tô com sangramento médio, mano. Nossa, viado. Você não vai botar fé, mano. Eu tô sangrando mais grave. Tá ligado aquela... Caralho, vai dar tempo de a gente chegar lá, véi? Tem... Onde tem um trem que explodiu, tá ligado? Sei. Aquele famoso Trevor lá. Tu fica aí, né? Ali o trem passa e nós não. E eu fiquei ali, mano. Nossa, então... Então miou, hein? Sangramento grave, fodeu. Aí você se ferrou, mas chama o Samu. Ó, tem um cara aí. Um cara ali, eu vi um cara ali, véi. Eu também. Olha as merda, cara. Dá decisão pros caras tomando. Nossa, eu sei o filho da puta, não tô atendendo. A gente é de trem, agora tem televisão de Samu, véi. Nossa, eu vou dar um cortezinho aqui, guys. Eu vou dar um cortezinho. A gente vai fazer uns negócios. Provavelmente eu não vou gravar, véi. Porque senão, vocês sabem o que vai acontecer, né? Aconteceram os metagames que do nada os caras vão fazer as coisas que eu tava querendo fazer, véi. Então, já volta aí. E o problema que se passar do treino é que vai resolver aqui em ordem. É o seguinte, é o seguinte. Eu cortei, a gente já fez já o esquema que vai ficar aí novo. Tá entrando nos trilhos. Tem algumas coisas que a gente vai modificar ainda, mas eu não vou mostrar ainda pra vocês isso. Demorou? Como eu já expliquei. Os caras vão ver no vídeo e vão querer fazer o mesmo. Então, já fizemos isso. Já fizemos um teste com uma parada e já vazou. E vamos ver o que que deu aqui, mano. Caralho, vocês bateram num cara, mano. E aí, mano, vocês bateram num cara aqui mesmo, véi? Vindo por dentro do que? Você bateu, mano? No cara, véi? Bati nada. Caralho, eu vi de longe, hein, mano. Eu vi, véi. Olha, irmão, daqui a mil, amigo, tiozão. Ô, irmão, tá ouvindo aí, véi? Caiu na limboza, tá ligado? Ixi, não tá nem ouvindo, mas desmaiou, véi. Eu acho que ele deve ter desmaiado, tá ligado? Que que é? Ele deve ter desmaiado. Você, um tempo atrás eu postei no Celta, lá no LX, você tinha perguntado o valor lá, lembra? Eu tô com ele, hein, se não tá fácil de comprar ele, não? Caralho, eu nunca te vi, caralho. Eu postei no LX, mano. Você comentou lá, você pediu o preço, tudo. Oxi. Que LX, mano? Eu nunca falei nada, mano. Também tá no louco. Clique ativo da cidade, mano. Não sei não, não sei não, mas eu não quero Celta não, mano. Tô de boa. Tá de boa, tá de boa, valeu. Aí, irmão, tô vendo as XR aqui, ó. 20 paus. Te dou 20 reais, mano. Não, 20 mil, tá ligado? Ah, tá caindo o servidor demais, mano. De boa. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Se essa moto sua chegar a 480 km por hora, eu te dou 4 mil, velho, nela. Mano, você tem que pegar 300. 300 por hora. Ah, pega por ano em um, mano. Pega 100, por Deus. Caralho. Pega 300. É o seguinte, é... Eu tô esperando os pessoal entrarem e aparecer lá na favela. A gente vai fazer alguma coisa hoje, mano. Alguma coisinha hoje pra levantar uma grana pra poder fazer a parada lá do plano. Vocês ainda não sabem o que que é. Vocês vão saber depois, depois, mano. Quando tiver pronto. Quando tiver pronta, vocês vão saber, mano. Talvez no próximo vídeo ou no outro, não sei. Dá o papo, dá o papo, irmão. O que que é, tio? Então, eu tinha chegado aqui mais cedo. Aí, um ano aí pegou e falou que tinha uma casa pra vender. Casa pra vender aqui agora? Isso. Não, não. Acho que foi mais cedo, mais cedo. Mais cedo? Deixa eu ver aqui. Calma aí. É, realmente tem uma casa ali pra vender, mano. Demorou. Chega aí. Chega aí que a gente faz essa parada aí. Fazão, né? Se eu ver. Tô na escuta aqui. Eu só vou fazer um negócio aqui. Vendar uma casa aqui. Arrola o vendedor de casa. Não, é. Tem que ter alguém aqui, né? Só tem eu. Mas eu que... Mas você tá aí na favela? Exatamente, mano. Pô, mas como você chegou aí tão rápido? Ah, gente. Tem um carro que voa, né, velho. Você fica em vim de jegue aí. Depois pegou... Chega aí que eu vou mostrar a casa aqui. Tem que ir pra garagem 2. Continua reto olhando pra esquerda. Pode ir, pode ir, pode ir. Pra esquerda, pra direita, não. Não quero que ele veja a minha placa do meu carro que tá parado ali, tá ligado? Vou abaixar. Calma aí. Só te revistar aí pra você poder abaixar essa mão. Pera aí. Beleza, beleza. Revistando aqui. Calma aí. De boa, de boa. Pode deixar uma abaixada aí, mano. Beleza, beleza. Então, a casa que a gente tem pra vender é essa daqui da frente aqui, ó. Vê se tá apropriado pra você aí. Aí você já tá ligado o valor? O cara te falou? Aham. É, a gente falou 50 mil? É, falou. É 20 mil aqui, mais 30 você vai pagar aqui na prefeitura. Pra... Pra prefeitura. Essa aqui, mano. Já tem interesse? Demorou, demorou. Tá certo, tá certo, mano. Tem que trabalhar pra comprar, né, não? Você não quer de graça, né, mano? Fazer o seguinte, então. Passa os 20 mil aí. Não tem problema não, mano. Manda aí, paypal aí, 25, ó. Toda semana aí tem que pagar 10 mil, tá ligado? Tá ligado? Ah, mano. Porra, tô falando no responde, tio. Tem que pagar 10 mil toda semana, mano. O cara tomou um susto. Vambora, chega aí, chega aí. A casa é aí, mano. Pega a chave aí, mano. Tá debaixo aí, ó. Beleza, beleza, mano. Ota, que pariu, velho. Caralho, você quebrou meu óculos, mano. Você quebrou meu óculos, velho. Olha só o que você fez com meu óculos, mano. 500 conto a mais, mano. Meu óculos tem que pagar pelo menos, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver quanto. Eu tenho, eu tenho dinheiro aqui. Demorou, passa 500 conto. Porra, mano. Você quebrou meu Juliette, velho. A última vez que o cara fez isso aí nem tá vivo. Você tem que ficar esperto aí, pra parar com essa parada aí, tio. Eu vou levar em consideração aí que é morador novo. Entra aí, entra aí. O cara tá doido. Tá achando que eu vou fazer isso com o cara mesmo? Você é louco? Aí, mano. Valeu. Aí o que, tio? Vamos subir. Aí, a casa tá tudo certinho. Tem cama, tem fogão, tem geladeira. Televisão. Então, é o seguinte. Essa televisão aqui, ó. Eu vou te dar o papo correto. É que a gente tem que cobrar 5 mil. Mas a gente cobra 10 por causa dos 9 de luxo, tá ligado? Essa televisão é muito grande. Então, você tem que pagar uma conta a mais. Essa guarda-roupa aqui é diferenciada, tá ligado? Ah, é de boa. Eu vou pedir só algumas informações suas, mano. Seu nome, seu documento, seu RG. O último lugar que você morou. O nome do seu pai, de sua mãe, de sua avô. O nome dos seus filhos. Se você tem filho, tem esposa, tá ligado? O nome do seu tio, avô. O nome da sua bisavó. E o nome da sua tataravó. Você consegue passar aí tudo pra mim? Ah, passaporte, identidade, nome. E todos os nomes que eu te falei. Tá, beleza. O cara que tá rindo. É passaporte. Tá rindo o quê, tio? É a verdade e a parada tem que ser assim, mano. De boa, de boa. Fala seu nome. Mal Costa. Mal Costa. Fala sua identidade. É 43RSH055. 43RSH055? Exatamente. Agora eu quero sua identidade. Você passou sua RG. Demorou, demorou. Tem as informações necessárias aqui já. Aí é o seguinte. Toda semana você renova. Vem aqui em cima aqui, ó. Toda semana você renova. Tem ali seu guarda-roupa. Você vai guardar suas coisas, sua roupa. Também você vai guardar seus equipamentos. Pá. Aí aqui em cima suas duas caixas d'água. Caso falte água em uma, tem outra. Só que pra você funcionar, você vai comprar outro cano e botar aqui no lugar que tá sem. Tá ligado? Tranquilo. Aí você vira. Aí eu troco a caixa d'água. Exatamente. Se quiser comprar alguma coisa aqui no morro aqui. A gente tá vendendo aí os equipamentos bônus. E qual é o seu objetivo. Vai roubar pra pegar alguns carros na rua. É, mano. Então, tem ferramenta aí, mano. Precisa de ferramenta. A gente tem as paradas aí já, velho. Tem placa. Tem... Master Pick. Tem... Tem os caramba. Capuz, algema. É só entrar em contato. E produto tem, mano? Produto ainda não, mano. Ainda não. Mas vai ter. De boa, de boa, de boa. Demorou, demorou. Vou deixar você aí tranquilo. Aí não entra armado aqui, mano. Beleza, beleza. Valeu. De boa. Uma semana, hein? De boa, de boa. Quanto que é pra renovar? Dez mil, dez mil. Tranquilo, tranquilo. Valeu aí. Uma semana, hein? Beleza, beleza. Falou, irmão. O cara deve estar tomando um bom assustão, não, gritão, velho. Demorou. É pro cara botar na cabeça dele que ele tem que pagar, mano. Senão já era, fi. Já deixei registrado ali o morador, mano. Morador novo aí, ó. Não sabe ele que a casa dele vai ser demolida, mas eu quero saber lá, mano. Eu quero é ganhar meus vinte mil, fi. Vamos pegar aqui, calma aí. Voltando aqui, voltando aqui é o seguinte, mano. Os caras mandaram um toque aqui no rádio pra eu poder pegar um Master Pick e levar pra algum lugar. Acho que eles vão pegar algum carro, velho. Eu acabei de pegar o Master Pick ali. Deixa eu pegar aqui a localização que ele mandou. Vou ir com o meu carro assim mesmo, velho. Deixa eu ver onde que é o local. Porra, mano. Que buraco esse cara foi, mano? Você foi só no buraquinho. Opa, não, tio. Eu tenho que esperar um pouco. O cara tá querendo comprar. É o quê? Traz na garagem 2, tá ligado? Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Marcou um local, agora é outro. Entendi. Aonde você tá indo? É na garagem 2. É na garagem... Nossa, mano. Ainda bem que eu não saio da favela. Passou na minha frente a Polícia Federal, velho. Caramba. Nossa, quebrou, hein, mano. Calma aí. Faz a sua localização direita. Tá mandando ir lá pro norte aqui, velho. É, no norte. Garage em 2. Sabe aquela que nós subiu pro... Ele mandou a localização certinha, então é pra lá. É, aqui no norte. Meu Deus, mano. Calma aí que a Polícia Federal passou na frente da favela agora, velho. Beleza. Eu vou dar um jeito, calma. Vou pensar aqui. Nossa, mano. Agora quebrou, velho. Eu tenho que sair da favela e a Polícia Federal tá ali, ó. Na bota, tá ligado? Aqui quebrou. Eu vou pra lá ou não vou, mano? Vem cá. Só dá uma coisa. Vocês tentaram roubar algum carro agora? Não. Ah, tá. Porque ela foi pra essa direção, velho. Eu vou me arriscar, hein, mano. Se eu não falar é porque a polícia me pegou, mano. Com essa porra. Tô indo. É. É o jeito. Vai ter que arriscar. Vambora, vambora. Tô indo. Tô indo, tô indo. Vamos ver. Fudeu, fudeu, fudeu. Tô fudido, tô fudido. Atrás de mim já. Corre pra cá, mano. Não dá, não dá. Tem que entrar pro meio da terra. Parar? Não dá, não dá. Esse carro aqui eu não vou nem tentar, tá ligado, guys? Eu não vou nem tentar esse carro aqui. Desca a mão na cabeça. 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 Desca. Dá só você no veículo. Sim, senhor. Ah, mano. Eu nunca acredito nisso, velho. É o que, senhor? Vem pra trás do carro e entrelaça os dedos atrás da cabeça. Sim, senhor. Tá aí ainda? Tô ferrado. Desca a mão na cabeça. Sim, senhor. Tem nada aí, não, tio. Eu que tô ferrado mesmo. Tô com uma Master Peak aqui. Ah, não, velho. Eu vou ser preso por causa dessa merda, velho. Tá de sacanagem, mano. Tem alguma coisa aí, filho? Abre a sua mochila? É, senhor. Eu tenho. É porque eu tô com outro carro pra pegar lá. Mil. Aí eu tive que comprar um equipamento pra abrir ela. Sim, senhor. Vou tá revisando sua mochila aqui. Sim, senhor. E tem um equipamento de abrir o quê aqui dentro? Meu carro. Meu carro. Eu perdi a chave do meu carro. Ah, o equipamento de abrir o carro tá aí dentro. Exatamente, meu. Eu perdi a chave do meu carro. Aí eu... E o carro é seu? Sim, o carro é meu. Só que esse aqui também. Aí eu tava indo lá pra pegar meu carro. Esquisito. Entendi. Pode cruzar os braços aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele é diferente pra mim. Ok. E essa grande quantia de dinheiro aí? É do quê? Nossa, esse dinheiro aqui é meu, senhor. É que na verdade... É, eu sei que é seu. Você tá com o seu, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Desculpa. É que na verdade eu ter botado no banco eu acabei esquecendo, senhor. Ah, entendi. É do quê? Você trapa de quê? Senhor, no momento eu tava trabalhando com um grão ali no norte ali. Sei. É o que tá pagando um dinheirinho bom, né? Aham. Porra nenhuma, velho. E o carro é seu, né? Você falou? Tá no seu nome? Sim, senhor. Sim, senhor. Tá em dias documentado? Tá em dias, sim, senhor. O senhor tem passagem pela polícia? Você já foi lá? Sim, senhor. Já deu pra ter passagem. Por que você teve problema lá? Ah, tive muitos problemas, senhor. Muitos. Muitos? Muitas passagens? Muitas, senhor. De crime, é? Exatamente. Entendi, entendi. Tá deve a ver nada, não? Tá pedido? No momento, não, senhor. Se eu puxar lá, vai dar nada? Creio que não, senhor. Não fiz nada, não. Depois daqueles problemas. O que tem no porta-malas do veículo aí? Não, no veículo não tem nada, senhor. Não tem nada? Pode revistar? Pode, sim, senhor. Beleza, então. Tá seu documento RG aqui, tá aqui. Sim, senhor. Tá aqui. Meu Deus do céu. Eu tô ferrado, velho. Beleza. Ai, ai, ai. Esse nome eu não posso usar, guys. Tá vendo esse nome, Marcelo Gomes? Eu não posso usar no RP isso, porque... Essa informação não existe pra mim, tá ligado, velho? Tá fazendo o que lá na favela? Então, senhor. Eu sou morador, né? Eu moro. Se senhor, se senhor. Já foi pego no que, já? Ah, senhor. E um furto. Furtou o quê? Ah, de vez em quando eu te pegava aí dinheiro dos outros, né, senhor? Que é uma coisa errada que eu sei, né? Mas agora eu já parei de fazer isso aí. Pareu, caralho. Entendi. Caralho, eu tô ferrado, mano. Não vou engolir isso, velho. Se eu tivesse sendo procurado agora, vai ser a hora, velho. Meu Deus, velho. Toma com seu RG de volta. Isso aí, senhor. Vou permanecer com os braços cruzados de novo. Claro. E acompanhar aqui que eu vou revistar seu porta-mala aqui. Isso aí, senhor. Mano, eles vão cair nessa? Eu não acho que não. Eles vão pegar meu Master Peak, mano. Beleza. Chave de roda. Step. Akako. Tranquilo. Beleza. Tem nada aí de Bar dos Blancos, né? Não, senhor. Não, senhor. Deixa ele verificar aí, mano. Nossa senhora, velho. Tranquilo. Como é o nome do senhor? É Tonhão, né? Exatamente, senhor. Certo. Tranquilo, então, Tonhão. O senhor tá liberado aí. Vestiu? Vestiu, senhor. Muito obrigado, hein. Qualquer coisa, a polícia tá de exposição, certo? Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. Ótimo trabalho pro senhor, Zé. Obrigado. Que pariu, velho. Mentira, velho. Que eu consegui sair dessa, mano. Eu não tô agressando dessa, velho. Caralho, mano. Por algum motivo, eles me liberaram. O problema... Hum. É que eles foram na direção que eu tinha que ir, mano. E eu vou ter que ir, que senão eles vão desconfiar. Nossa, velho. Mas, ué, eles liberaram o seco B.O.? Ih, eu não entendi. Eu tava com o Master Pick e me liberou, mano. Eu falei pra eles que eu tenho um carro que eu tava querendo abrir, mano. É que eu perdi a chave. Aí eles deixaram, velho. Então, aí você meteu o migo e é certinho, pô. Mas vem pra cá, então, mano. É o problema. Eles foram nessa direção também. Cuidado aí. Se esconde, hein. Você tá bem escondido aqui. Tá, se esconde que eu vou. Calma, fica aí. Qualquer coisa eu tô procurando meu carro, tá ligado? Eu não sei de nada, mano. Tá procurando meu carro, velho. Deixei meu carro ali na frente, pá. Ah, cadê seu carro? Ah, o carro sumiu, mano. Alguém roubou. Qualquer coisa. Falta que ele tem minhas informações, velho. Não era pra ter falado que eu moro na favela. Mas não tinha outra desculpa na hora, velho. É o que vem na cabeça. Chegando, chegando no local. Chegando no local. Não vejo polícia nenhuma. Não tem polícia atrás de mim. De boa. Tá de boa, tá de boa. Não tem polícia aqui, pá. Tá de boa. Tá de boa aqui. Botando aqui. Tô aqui, tô aqui. Eu vi você passando esse... Tô aqui, tô aqui no carro. Já abri ele aí, então. É pra abrir esse carro aqui? Cadê vocês, caralho? Vão, fica aqui perto antes que o cara acha que eu tô roubando. Vou pegar aqui, mano. Provavelmente alguém trancou o carro e não conseguiu abrir de novo. Ah, o carro ele esclonou, mano. Trancado, quando eu descer ele não abriu mais. Aí é foda, hein, mano. Tá meio zoado essas coisas aí. Só sei que eu quase fui nessa, né, mano. Porra. Aí, aí, aí. Isso aí é só um mecânico nosso aí, mais parceiro. Caralho, que susto, porra. Ah, e nisso, a gente chama ele pra gente... Oh, é, então. Você tá ligado que você tem mais dois carros que você não pagou ainda, que eu consertei, né? Ah, às vezes a gente se resolveu... Não, 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 não. Ah, já não é comigo, não, não, pô. Nossa, esse aqui é um cara corrupto, guys. Pera aí, cara, né? O dinheiro vai sair... Calma aí que eu vou coisar aqui, calma aí. Já, viu? Ah, esse aqui vai sair cara, hein, velho. Na real, quase que deu ruim, mano. O senhor Gabriel, depois não resolve essa parada aí. Aí, ó. Vem, vê se tá de boa. Aí, agora tá certo, velho. Mas é que tá, mano. As autoridades foram acionadas aí, tio. Ué, achei, mano. Vai embora aí, mano. Meu Deus do céu, mano. Agora que eu fui ver, velho. As autoridades foram acionadas, mano. Sai, sai, sai. Deixei meu carro bem escondido aqui, velho. Nossa senhora, a polícia tava aqui perto, mano. Deixar quieto, deixar quieto, mano. Nossa, se ela ver que eu usei o Master Pick, ela vai perguntar cadê o carro, velho. Deixa eu avançar daqui, velho. Vai, vai, vai. Eu tenho que voltar por onde eu vim, mano. Caralho, esse cara só me traz problema, mano. Aquele cara lá não pode saber que eu sou do morro. Por isso que ele meteu aquela lá que eu era mecânica. Eu entrei no jogo, né. Falei que ele tava me devendo 3% de carro. Caralho. Não. Porra, mecânico Gabriel. Gabriel. Ô, bravo. Ô, bravo de me arragar. É, o problema é que eu quase fui preso por causa dessa merda aí. Cara, acho que eu vim pro lugar mais errado que tem, né, velho. Não era nem pra estar aqui, mano. O que eu tô fazendo com essa estrada ruim, velho? Que isso? É esse cara aí que é o negócio lá? O policial lá? É. Nossa, mano. Só fica ciente que a PRF ela tá rodeando. Ele tá aqui com a gente, Javi. Ele tá aqui com a gente. Pega o Macaco N-T7 aí no bagulho aí. Que que é? O Macaco N-T7 não vai ir pra favela. Tá atrás da gente. Como assim? Que porra é essa? Ah, tá atrás de vocês a polícia? Tá. Nossa, mano. Você vai pra favela? Sim. Cara, eu vou tentar chegar rápido, porque esse carro aqui é um palho. Nossa, a polícia tá atrás deles, mano. Nossa, velho. Eu vou tentar, tio. Tô do mais rápido que eu posso aqui, velho. Eu não tô com uma Ferrari, eu tô com um palho. Meu palho não chega a 100, mano. Vambora. Isso aqui não é estrada de barro, isso aqui é um chão batido, tá ligado? Então dá pra acelerar, não é igual na favela lá, né? Favela é um pouco mais denso. Vambora, vambora, vambora. Tô tendo que fazer thrift aqui, mano. Não tem... Olha a minha vida como é que tá. Tá na metade, mano. Eu tenho que ir no hospital ainda, não fui, velho. Vambora, vambora. Como é que tá indo aí? Tá vindo. Caralho, eu tô quase chegando aqui na favela, mano. Vou fazer um caminho de terra aqui que se eles virem atrás deles é do Superman. Ah, mas aí o carro deles vão, mano. É feito pra ir em qualquer lugar. Estão ficando pra trás já. Vambora, vambora. Vou entrar aqui na favela aqui e pegar a arma lá, mano. Meu carro tá parecendo uma paçoca, velho. Já chegou aí? Fica na frente da favela. Mano, tô chegando agora aqui pra pegar a arma, velho. Tô chegando agora. Vai logo, vai logo. Ah, é o meu carro, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, caralho. E, esquisito? Tô pegando a arma. Vambora, vambora, vambora. Entrando no carro. Acelera, acelera. Tamo chegando, esquisito. E, esquisito, tá amado já? Calma, calma, caralho. Eu acabei de entrar no carro. Eu tô indo lá pra ir pro início. Muito pouco tempo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá tirando. Caralho, calma. Meu Deus do céu, velho. Esquisito, sai daí, esquisito. Meu Deus do céu. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Na hora que eu cheguei, aí não deu tempo. Meu Deus, eu tô ferrado, velho. Eu tô ferrado. Não, não, não. Só entra pra dentro. Eu vou sair já. Não, o problema é que elas viram o meu carro e elas me pararam naquela hora, velho. Só trocar a cor, só trocar a cor. Só trocar a cor. Você é morador, você é morador. Você é morador da favela da VK. Tá ligado. Foi o que eu disse. Se eu tivesse com o carro um pouquinho melhor, dava tempo. Esse palha é foda. Caralho, eu amei esse carro, viado. Na moral, pra dar a fuga da PRF, mano. Esse aí ficou bom? Nossa, meu parceiro. É porque eu tava devagar. Eu tava rápido, porque eu queria chegar logo, tá ligado? Mas, porra, meu parceiro... Safe, safe, tá, mano? Deixa eu guardar essa porra aqui antes da merda. Saí de civil agora aí, tá ligado? Eu tenho que ir no hospital, mano. Caralho, vocês viram que deu merda? Na hora que eu cheguei, eles botaram a cara, velho. Não deu tempo, velho. Foi o mais rápido que eu podia ali, velho. Aí, essas escadas é quebra, mano. E agora eu vou guardar a arma ali, porque eu tenho que ir no hospital, velho. Tá osso. E aí, seu mecânico? Tranquilo? Beleza, fala aí, mano. Então, Pablo, tem como dar uma melhorada no meu carro ali, não, mano? No visual dele? Tem, tem sim, pera aí. Dá uma consertada, velho. De verde aí. Tem que chamar a polícia e chama logo o 3, amigão. Vai lá, chama lá. Eita, porra. Por que que você vai chamar a polícia, mano? Por que, por que? Não, mano. O cara tava me oferecendo droga ali na frente. Ih, vai tomar... Ixi, tio. Tava oferecendo parada aí pro cara, mano. Caralho. Não, mano. Não citei nome. Pode crer. Então, você é cagueta, então. Então, você é cagueta, então. Não. Falou da moto. Deixa aí, deixa aí. Ficou milão aí. 40, 35. Milão? O que é isso? Caralho, velho. Tô com medo de mexer no meu carro, mano. Galera, é o seguinte. Eu tenho que ir ali no hospital. Olha como é que tá a minha vida aqui, tio. Eu tenho que dar um jeito, mano. Só que ele tem que dar uma mexida no meu... Eita, porra. É a nova moda, né, velho. Os caras mexem com o pé. Eita, caralho. Agora mandou a engenharia, velho. Essa eu não tinha visto, velho. Essa foi top, hein. Eu achei que você ia mexer com o pé, mano. É, deu uma ideia, porra. Tem que fazer tudo. Caralho, aí sim. Eu dou até um real a mais, velho. Por causa dessa aí, velho. Eu dou um real a mais, velho. Caralho, doido. O cara meteu uma ali que eu nunca tinha visto, velho. Tá bom. Porque senão não fica certinho, velho. Exatamente, exatamente. Tá metendo a martelada no meu carro, vai ficar certinho. De boa, velho. Vou falar de atropelar, mano. Ele foi atropelado aqui em Dagoa. Tem que ligar. Eu tô vendo você tá com o gesso nos dois pés aí, mano. Travessei um bloquinho. Quanto é que ficou aí, ô, seu motorista? Seu motorista, eu assumi, cara. Ih, cara, o seu é mil, mano. Se ferrou, hein, tio. É por causa da Shibuya, cara. A Shibuya colocou essa regra na gente aí. Infelizmente, a gente tem que cumprir, entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo, mano. Tem que pagar caro mesmo. Valeu, irmão. E o pior é que eles nem aparecem aí, entendeu? Tipo assim, pra não fazer o pé. Mas se Shibuya não é outra empresa, mano? Então, cara, eu não posso nem entrar nesse assunto, entendeu? Ah, porque é estranho, mano. Porque é outra empresa botando regra em vocês assim, tio. A não ser que o dono seja o mesmo. Aí quebra também, né, irmão. Polícia rodeia na favela. A gente não pode turnar moto. E pra consertar moto tem que ser os 300 mais caros. Ô, louco, mano. Nossa, mano. Ô, então, ia sair duzentão esse daí. É, você pagou cara à toa, mano. É isso, valeu. Falou, falou, mano, pô. Ô, falou não, mano. Tem que ir no hospital. Esqueci, velho. As ideias. Caralho. As ideias já indo embora, mano. Já vai ficar de novo aqui. Vou aqui no hospital e já volto, guys. Não vou mostrar isso aqui não, que eu tô lá no almoço. Pode ser alguma coisa aí, moço? Ô, ô, ô. Não dá, não dá, doutor. Por que não? Tá doido tomar esses negócios. Como é que é o nome do remédio? De piroca. Nada, isso aí eu não tomo, não. Negócio que eu tô achando que isso é triguilha, alguma coisa. Vocês botam esses remédios, nunca dá efeito, velho. É, não, é, não. Isso aí é confiável. Então se eu tomar isso aqui que eu precisando, eu tomo isso aqui e ajuda em alguma coisa. É, tem que ter receita, né? Senão não adianta. Não, não. Mas aí que tá, você acabou de me passar. Então, é, eu falo assim. Aí eu tô lá em casa, pá, me deu uma febre. Eu tomo, e aí? Isso, mas tem que ter receita. Porque, por exemplo, cada febre é um tipo, entendeu? Você falou que você tá com febre, mas você não falou a causa da febre. Você põe uma febre geral, entendeu? Entendi, entendi. Tem paciente que chega aqui e fala assim, ah, cortei meu dedo da mão. Aí a gente vai passar o remédio por aí. Aí ele volta aqui no dia e fala, ô, doutor, eu cortei meu dedo do pé. Então, mas aquele remédio que você me deu não funcionou. É porque o remédio é pro dedo da mão, entendeu? Ah, então tem o poder do pé também, né? Porque o pé tem mais contato no chão, e no chão tem micobra, e eles micobram com esse remédio não dá certo, né? Exatamente. Caraca. Aí, e tá, pô, os caras tão metendo solda no cara ali, é, cirurgia? Ah, que cara, ele caiu de moto hoje umas 25 vezes já. Nossa, tá reconstruindo ele todo, né? É tipo um robô. Pode crer, pode crer, doutor. Deixa eu ir lá então, doutor, muito obrigado aí, qualquer coisa eu volto aí. Fazer alguma coisa? Vocês tão fazendo alguma coisa? Porra, tem um helicóptero aqui em cima da favela. Eu queria ir lá no bagulho do grão, tá ligado? O grão? É, sabe onde ir pegar dinheiro? Sei, sei. Então, tá tendo muita gente ali, mano, nós precisamos fazer uns assaltos ali. Você quer meter o louco lá, velho? Eu queria, mano, tô aqui que é isso aqui na favela. Calma aí, calma aí. Você falou que tem um helicóptero em cima da favela? Tem, um helicóptero passou aqui em cima da favela agora. Hum, acabou de passar um carro provavelmente de polícia disfarçado aqui pra mim, velho. Isso é ruim, mano. Calma aí, eu vou voltar aí. Tá, guys, eu vou dar um corte aqui. Assim que a gente decidir o que... Eita, caralho. Assim que a gente decidir o que a gente ia fazer, eu volto com vocês, mano. Vamos ver, vamos ver. Mano, eu tô ouvindo um barulho de helicóptero. Ali na frente. É da polícia. Polícia? Ali na frente, ali, ali, ali. Acho que sim. Ué, esse helicóptero aí, mano. Ó, tem um amigo meu que tá subindo, hein? Tá tudo indo de carro, amigo meu, hein? Tô falando, parque. Nossa, mano. Cheio de viatura na frente da favela, cara. Na frente da favela tem carro? Irmão, você tá sem foto, velho. Não exatamente na frente, mas um pouquinho pra direita. Nossa, mano, aí quebrou, velho. A gente não tem... O que a gente ia fazer, velho? Por trás tá limpo aqui. Eu tô entrando por trás. Por trás tá suado. Ah, tem um helicóptero olhando nós aqui, velho. Eles vão querer entrar aqui, tá? Eles vão querer entrar aqui, mano. E aí, truta? É, o... Mano, pode dar o pé, dá o pé, mano. Dá o pé, dá o pé. Esse é o especial estão junto com eles lá. Ah, tem dois PM ali, duas viaturas da PF. Tô ligado, tô ligado. Mete o pé, mete o pé, mano. Mete o pé. Meu Deus do céu, quem é esse cara, mano? Que porra de carro é esse, caralho? Não, mano. Não pode? Meu. Meu pataforo. Caralho, meu carro tá em pé no carro? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver de quem é aquilo lá. Isso é polícia. Ixi, é polícia, mano. Olha, ó. Ô, truta, vou tentar arrastar ele lá pra cidade. É polícia, mano. De boa, de boa. Caralho, é polícia mesmo. Olha lá. Tá subindo e descendo, mano. Nossa. Eles vão querer entrar aqui por causa daquela fuga, velho. Que o bicho entrou aqui. Isso aí é tudo por causa daquela fuga lá que o cara entrou lá na favela, mano. Meu pai do céu, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Alô. Tá dando ruim, tá dando ruim, tá dando ruim. Polícia tá na frente da favela aqui. Tá na frente da favela aqui, tá de helicóptero, mano. O que a gente vai fazer? Vamos sair, vamos sair. Não, fica aí, fica aí. Você vai vir pra cá? O que a gente vai fazer, mano? Tem nada. Não tem polícia aí? Tem, mano. O que a gente vai fazer? Muita polícia? Tá, não, não. Eu vi um helicóptero e os caras falaram que tem dois carros lá na frente da PF. Tô indo pra aí, sentido... Vou passar por lá. Aí eu vejo. Tá, vejo, vejo. Que eles estão querendo pousar o helicóptero. Fica aí na sala, pega colete e arma aí. Não tem colete, velho. Isso que eu tô te falando. A informação é que eles vão vir pelas costas aí. Pela... E o quê? Eles vão invadir aqui, eles vão invadir. Eles vão invadir pelas costas. Eles vão invadir aqui, eles vão invadir. Pega a cá, então. Eu vou tentar comprar colete e levar pra cá. Não vai dar tempo. Os caras já estão aqui dentro, mano. Até você entrar, eles te pegam. É, eles vão entrar aqui agora na favela, velho. Nossa, vou até tirar a máscara, velho. Mano, eles estão em três viaturas e um helicóptero, velho. Tem três viaturas, um helicóptero. E você quer ainda pegar a cá? A gente tá em três aqui só. É morte súbita. Isso aqui é morte, mano. Melhor pegar o carro e vazar daqui, mano. Calma, filho. Calma, calma. Vai chegar mais gente no alto. Tô mandando aqui, guys. Tô mandando aqui. Eu quero ver esses caras entrando, mano. Eu não vou pegar a arma. Eu não tô louco, mano. Tem uns dez policial, mano. Eu não tenho colete. Eu vou fazer o quê com a arma na mão, velho? Você tá louco? Você pegou a minha S1000 aqui, porra. Era sua? Calma aí. É o helicóptero. O helicóptero tá em cima da favela, velho. Tá indo, tá em cima. Tô aqui na loja de roupa. Por enquanto eu não vi nada. Eles já estão entrando aqui. Eu já tô ligado. É aquele mesmo esquema. O helicóptero fica de cima. E os caras entram e eles ficam vigiando, mano. Não tem o que a gente fazer. Nós estamos em três aqui, velho. Tô voltando, tô voltando. Vai, vai. Então vai, então. Já que você é o loucão, entra aí. Entra aí. Os caras devem estar aqui dentro da favela, mano. Eu não tô vendo. Vamos ver, vamos ver. Precisa garrafa aí pra eu dar o colete de seis. Mano, enquanto eu não chegar pelo menos três a mais aqui, eu não boto esse colete. Pô, eu comprei esse presente de seis, velho. Cadê vocês? Tô aqui. Eu tô aqui perto da garrafa azul aqui. Do de cima, tá. Vai pra frente dele aí. Chegou. Só o seu já. Mas tá metendo o louco, hein, velho. Cadê a porta aí? Cadê você, o outro que tá aí? Oh, esquisito. O águia tá passando aqui perto. Bem em cima dele. Tá, tá em cima de nós aqui, velho. Cadê você, viada? Ele tá na casa dele. Ele tá na casa dele. Vem pra cá. Ó, tá me ouvindo aí? Tá ouvindo. Mas basta que a polete tá aqui, mano. Em cima de nós. Cadê o colete? Cadê a arma? Aí, eu tô aqui no meu barraco sem arma, mano. Eu vou lá pro barro, cara. Nossa, acho que dessa vez a gente vai usar aquela regra, hein. Eita, porra, eu peguei pra pegar a onze, mano. Bora, 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 bora. Deixa eu tirar. Vambora, vambora. Mas o cara já deve tá aí já, mano. Tentar derrubar esse L logo? Não é? Se ele tiver... Não tem colete, mano. Cadê, cadê? Já tá em posição? Já tá? Vou invadir? Ah, acho que a polícia tá querendo entrar aqui, velho. Ela tá rodeando aqui. Não é que eu não vou ficar esperando, tá ligado? Ah, acho que essa porcaria não vai dar em nada, não, Garcia. Agora eu não vi nada. Nossa, se o cara quiser entrar aqui... E esse mano aí da moto? Eu tô tentando olhar a parte de trás aqui. Vocês tão olhando a frente? Tu tá onde, ô... Eu tô perto do baú, só que em outra casa, mano. Tô olhando a rua de cima. Ou melhor, eu vou olhar atrás. Eu tô numa casa tampada porque tem helicóptero, mano. Não tem como ir nos spots, não. Eu tô na casa de frente ao Zé Garapa aqui de baixo. Bom, vamos ver, guys. Vou dar um corte aqui. Se tiver alguma coisa, vai acontecer. Se não tiver, não vai acontecer, tio. Eu acho que tá tendo roupa, velho. O cara, o informante, falou que tem 10 policial na loja de roupa. Então, mas... O que vai tá 10 fazendo na loja de roupa ainda? É, isso aqui eu não tô entendendo, mano. 10 policial na loja de roupa, velho. Vambora, guys. Vambora, guys. Não tinha ninguém. Ninguém veio, mano. Agora a gente vai atrás de uns caras que tá vendendo o trigrão, mano. Pela parte de trás, não é melhor? Seria mais rápido, né? Mas vai. Não, é só sair e pegar direito. Então vai, porque a polícia tá passando toda hora aqui na frente. Fica esperto aí, fica esperto aí, mano. Nossa, tá de noite aí, mano. Fica esperto aí, mano. Essa tá de noite, guys. Vou tentar melhorar o máximo pra vocês aí na... Viu isso surrando, rapaziada. Vambora, vambora. Vamos tentar pegar uns caras que tá vendendo o trigo, mano. Esses caras tá com dinheiro, velho. Tá todo mundo fazendo isso. Então a gente vai tentar pegar eles lá na frente na parada de que vende. Aí, mano. Vamos pegar essa parada aí. Tchau, que cara. Peguei o dinheiro. É, eu passei lá no processo, eles tavam lá, mas eles tavam que ficar uns minutos lá. Não, de boa, de boa. Vai ficar camperando e esperando eles botarem a cara. O negócio era, nós que tamo no carro, que tamo mais, tipo, escondido, passar lá no processo pra ver se eles tavam ainda lá. Eles vão desconfiar, não vai fazer isso, não. Mas vai desconfiar. Será que não é melhor? Vai, vai, vai. Tá chegando, tá chegando aí no local. A perrecha tava aqui na frente antes. Cuidado, cuidado. Ele estava aqui. Olha, 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 vê se tá aqui. Olha lá. Oh, 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 já vai esse. Vai. Para, 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 logo. Para, para, John, para. Vai atrás, vai atrás. Vai ter que parar, mano. Vem atrás, vem atrás. Pegar esse cara aqui. Ele acabou de vender, acabou de vender. Já para, vai, para. Pega ele, pega ele, pega ele. Não deu aquele pistola, não. Já para, mano. Para o carro, tio. Cadê vocês da moto, vem. Vem. Vai rodar, tio. Vai rodar, hein. Para, caralho. Mano, bota o cinto, sua mula. Fure, fureu. Oh, parou, 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 parou. Vai, 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 vai. Corta. Comunicação. Para, para, vai, 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 vai. Vai, rapaz, vai, vai, vai. Vou dar nos... Calma, calma. Para, para. Roba rápido aí, velho. Vai, vai, vai. Pega tudo, pega tudo. Esse palhaço aí. Não parou essa porra. Polícia. Eu acho que é em caminhão, caminhão. Olha o cara aí. Meu Deus do céu, velho. Não, o cara... O que o cara fez, mano? Ele passou aqui e está na mão certa, velho. Tem um carro vindo, tem um carro vindo. Carro, 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 carro. Manda parar, manda parar, manda parar. Ele, ele, pega o carro. Manda parar. Desce do carro, desce do carro. Vai logo. Desce logo, mano. Calma aí, doidão. Estou saindo do carro, rapaz. Vai, tio. Calma, rapaz. Porra, pega tudo, pega tudo esse cara trouxa aí, mano. Filho da puta. Bora, bora. Caralho, pegamos o carro do cara e os caralho. Vambora, vambora, vambora. Vamos lá. Sobe no carro, sobe no carro. Pô, não tinha dado tiro no carro, não. Dava para desmanchar. É, mano. Deu morro. Roubou, roubou o cara, roubou o cara. Calma aí, espera ali. Tem alguém ali atrás, hein, mano. Calma, rapaz. Calma, calma, calma. Eu tinha que ver aquele de branco ali, velho. Vocês já passaram o rodo naquele de branco? Pega o da frente ali, vamos pegar o da frente. Tem o cara de branco, mano. É, irmão. Ele tem chamado polícia. Bora, bora, bora. Não tem mais que fazer esse cara não, mano. Ele já abordou. Vai, bora, bora. Vai, bora. Você me derrubou para baixo aqui, Calma. Vai, vai. Não tem nada, tio. Vai embora, vai embora. Bota a mão para cima aí, vai. O Calma bateu. Sei lá, mano. Vambora, vambora. Foi um cara que bateu. Tô indo aí. Bora, bora, bora. Vou descer, hein? Vamos lá dentro. Cadê o colete inteiro? Tô com metade do bagulho aqui. Pode sentar. Carro, carro, hein? PRF. PRF, 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 atrás de nós. Meu Deus do céu. Não dá, a gente vai levar para vocês de moto. Onde vocês estão? É o cara de moto ali. Deixa. Consegue de moto. Vocês em moto aí, mano. Ajuda. Ele tá ali atrás, mano. Não tem uma pistola, não. Aqui que tá a pé de moto. Aê, boa, 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 boa. Para, 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 para. Beleza, beleza. E eu não faço a que eles deram. Beleza. Porra, esse carro passa ali, mano. Vamos atrás deles. Vai, vai, vai. Para aí, para aí, para aí. Relaxa, eles estão ali. Eles vão meter bala em nós, seu animal. Corre para a favela. Vaza, 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 vaza. Eu tô vendo tensão, mano. Não tô mais achando. Vaza. A gente tava tentando ver entre aqueles carros. Caralho, mano. O cara tava... Os caras estavam rampando tudo ali, mano. Vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui. Tá, tá voltando aí. Tem vaga no carro? Não tem vaga no carro, eu acho. Pega no colo, pega no colo. Eu tô gravando, hein, pai. Vamos lá no processo, velho. Cadê, cadê? Tá faltando pegar alguém ainda. Tem um cara ali, mano. Alguém tá a pé? 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 Nossa, ele caiu da ponte? Aí eu saco, depois ele escuro na moto, ele caiu esmolto. Nossa, ele desmaiou, mano. Não dá pra tentar pegar ele, não, velho? Pega as coisas dele, velho. Eu vi um cara ali atrás, eu achei, mano. Um troço vermelho. Vai, vai, vai. Já pega as coisas dele, já. Já pega as coisas dele, já. É, eu acho. Aqui na frente, quem é? Caralho, que arrastão, mano. Você nem se... O que que deu? O que deu? O que deu? É, esse cara já era, mano. O PRF tava aqui, velho. Vai, vai logo, vai logo. O caminhão é teu, o caminhão é teu. É dele, é dele, é dele, sim, é dele. Estranca o caminhão e invasa. Bora, bora. Rápido. Fica a mirada aí, rapaziada. Vai logo, destranca o caminhão. Vai, caralho, quer morrer? Estranca logo, boa. Vem, vai, vai, vai. Fica com a mão na cabeça. Fica com a mão na cabeça, fica com a mão na cabeça. Não na cabeça, rouba ele aí. Caminhão, vou levar o caminhão. De boa, pode levar, pode levar, pode levar. Pega, pega a coisa. Tem a grãs aqui, bora desmanchar essa porra aqui, mano. Rapaziada, aqui no túnel, aqui no túnel, rapaziada. Túnel, túnel. A gente tá no processador, mano. Traz os caras pra cá, que a gente tá na posição. Vambora, 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 vambora. Ai, caralho. Vambora. Alguém olha o porta-mala daquela rebelde, hein? Toda a gente tá colocando. Vambora, vambora, vambora. Não, depois a gente vê isso aí, mano. Não dá tempo, não. Pianinho, hein, tio. Cala a boca, hein. Cala a boca, aí só a gente volta. Ô, meu Deus, mano. Caralho. Caralho, olha aí, velho. Desmanchar esse caminhão. Tá cheio de negócio dentro aí, mano. Peguei 42 grãos feitinho dele. Eu também peguei aqui, 42. O carro tá fumando, mano. Então vai pra favela, favela. O carro tá, vai morrer. Vai, não, relaxa. Vou dar uma quebradinha. Quer dizer, não tá fumando mais aqui. Se o carro morrer, vai dar uma fumando aí. Não, ele não tá fumando. Ele não tá fumando, ele só tá quebrado. Tipo, ele tá perdendo capacidade, tá ligado? Se nós cantar muito com ele, nós estamos dando muito, vai dar merda. Se nós ficar rodando mais, tipo, mais um tempo, vai dar merda. Olha lá aquele carro aí. Mais um carro. Tá tendo banco de palhetos, velho. Mais um, mais um, mais um. Vai, vai, vai. Mais um, mais um, mais um. Vai, 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 vai. Já tira o cinto, já tira o cinto. Vai, palha. Para, para, para. Desce logo, mano. Eu vou levar o... Passa, 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 passa tudo logo, mano. Calma aí. Pode pegar, irmão. Pode pegar, irmão. De boa, de boa. Calma, doutor. Com esse dinheiro. É que eu sou Jesus. Oi? Quem tá tirando? Quem tá tirando? Sou Jesus, irmão. Vaza, vaza, vaza. Vambora, vambora. Bora, bora. Deve ser polícia, deve ser polícia. Vaza, vaza, vaza. Ante estão, ante estão, ante estão. A polícia tá intocada ali no meio da estrada. A gente tá no mesmo lugar que pegamos os caras. Vem logo. Vem empurrar a favela já. Tá, a gente vai pra favela. A gente iria... Tem uma favela aqui, a favela. Tenta ver se é simil, tenta ver se é simil. Não dá, mano. Vambora, mano. Vambora, tem polícia ali, velho. Será que não tem ninguém ali? Vamos dar mais uma olhada. Mara, você tá brincando, né, mano? Tem polícia ali metendo bala, velho. Relaxa, parça. Os caras tão de a pé. Pera de pegar o carro, nós já tamo longe. O que é grão impuros? É porque já tá triturado? Não, triturado é o grão. O impuro é o que tem que triturar. O caminhão, já botou ele na favela já, o caminhão? Não, ainda não. Tô levando ele aqui. Vambora, vambora. Nossa, mano. Pegou ali, velho. Não sei se vocês conseguiram ver direito, mas ficou muito escuro, velho. Olha os caras chegando ali. Caminhão aqui é eu, hein? Fica de boa, mano. Guarda as armas que eles põem. Conseguiu pegar um caminhão cheio de negócio, filho. Ah, esqueci. Vou te deixar ali na outra casa. Troca a roupa. Tô legal. E vamos lá pra cidade. Não, deixa lá pra guardar a arma. Caralho. Vamos guardar a arma. Bora, vamos guardar. Dentro do caminhão ali tinha 240 grãos impuros. Vamos fazer esse negócio agora, ó. É, mas calma aí, mano. Deixa a banhada baixar um pouco. Safe do safe, mano. Vambora. Cara, eu não sei quem é o cara, mas eu sei que eu roubei 9 de piroca, mano. Isso. Bem o que tu gosta, né? É igual você, velho. Eu não uso esse negócio, não, filho. Tá bom, valeu. Caralho, o cara... Eu roubei, pegou é porque eu uso. Eu peguei porque tinha que pegar, mano. Peguei tudo. É. Cadê o cara do carro? O senhor tá comprado. Os caras vão atendendo. Bora, bora, cara. Vamos lá pro hospital, mano. Vamos logo lá pro caso. Se liga, se liga, se liga, se liga. E aí, irmão, tranquilo? Opa, parceiro. De boa, deixa eu te perguntar uma parada aí, mano. Você usa óculos, velho? Eu uso não, parceiro. Por quê? Ah, que eu tava saindo ali do hospital. Aí eu vi que você meteu uma porrada na minha P1 parada, velho. Não foi, mano? Você meteu uma porrada na minha McLaren P1 parada na frente do hospital, mano. Com esse carro seu, velho. Caralho, nem vi, parceiro. Caralho, parecia que você tava querendo bater de propósito, velho. Nada, porra. Foi mal. Caralho, mano. Você acha que dá pra fazer a pergunta do óculos aí. Não é formão. Não, é só pra saber mesmo se tem alguma coisa de visão, velho. Que você meteu uma porrada lá no carro, velho. Dá um dinheiro aí pra ajeitar aí. Apesar de ser o V5 aí da cidade, velho. Que que é? Como é que é o negócio? V5 aí da cidade, tá ligado? Ah, essas doenças eu nem tenho ideia, mano. É que você deu uma rezona lá, velho. Que o caralho destruiu a P1, mano. Foi mal formão. Pode crer, nem eu nem tenho esse carro. Como é que é o negócio? Então, manda aqui entrar. Pô, 500, que tal, mano. É uma P1, velho. Quatro. Não sei nem que carro é esse, velho. Caralho, McLaren P1, mano. Tá ligado? Aquelas caras do caramba. Tudo de quatro milhões, pá. Caralho. É, por isso que eu tô aqui, mano. Eu tô com 500, velho. Nem vi essa bateria. 500 reais? Como, velho? Como é que vai consertar 500 reais, mano? Não é uma maquinoária, velho. Desembolsa aí uns doiszinhos aí, tá de boa, mano. Que que tem, pô. Doizinho cê tem, mano. Cê tá de BMW aí, velho. Que que é isso? Só fala que cê não tem dois mil aí, mano. Mano, eu nem tenho esse carro, tá ligado? Essa P1, velho. Eu nem vi essa bateria, mano. Mas foi muito estranho que cê deu uma reta, tá ligado, velho? Que cê meteu uma porrada nela, velho. Mano, posso dar uma quinhentão aí, velho. Se aceitar... Dá uma quinhentão aí mesmo, então, mano. Depois eu dou um jeito lá, velho. Suave. Só pra não ficar no prejuízo, tá ligado? De boa. 25, mano. Só pra não ficar no prejuízo, tá ligado? Demorou. A gente ajudou com o que foda, né, mano? Tá certo, tá certo, mano. Valeu, irmão. Falou. Valeu, é nóis, velho. Vira a lata o nome do cara, velho. Nossa, eu nem tenho P1, tá ligado, velho? Eu saí do hospital e vi ele batendo no carro. Mas não é meu carro, mano. Ganhou dinheiro de alguém que nem era eu pra eu tá ganhando, tá ligado? Stonks. Vai falar que não foi Stonks, mano. Opa, foi mal. Não era pra fazer isso, não. Então, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu. Aquela ação ali não era pra gente tá usando AK, mano. Eu não sabia daquela regra, tá ligado? A gente não podia tá usando AK ali naquela ação. AK é só pra banco, joalheria e não sei o que, tá ligado? Aí a polícia pode usar fuzil contra nós de pistola na rua, tá ligado? É umas regras aí que a gente tem que atender, mas a gente não entende. Mas eu não sabia dela, tá ligado? Então fica aí ciente. Se você for ver o vídeo e querer fazer, não faça com arma grande, tá ligado? Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fuz! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri